Sotão, Madura Sotão, Madura Soto, 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 Kak Ya, 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 ya Berapasak Soto, Soto Soto, Soto, Soto Pasang, 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 pasang Amel Soto, Soto, Soto Soto, Soto, Soto Yeah Soto, Soto, Soto Soto, Soto, Soto Soto, Soto, Soto Soto, 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 Soto Soto, 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 Soto Ku bersumpah padamu Hanya kau hidamanku Raiwan dalam kanku Hari-bari kasih besar Oh bersama Perhilangkan Nasa rindu Nasa rindu Oh, oh, serang Nasa rindu Oh, oh, serang Mengapa kau melayu Mengapa kau melayu Seperti kau tak berjumpa Berikan jawabamu Ku tunggu kekasihku Yang tetap menimbang Rasanya Kau segera Telah menghormati Masih kejap Kau tak jumpa Dari panggangan mata Pada jindaku Pada jindaku Menghormati Kau tak dengar jari Walaupun apa terjadi Pada jari Kau sa' deux Tetap ku Jangan Jangan Maksud Jangan Kau Kau Hania Lagi Jangan Enggacku Sesant Jangan Miku Ma Mari, mari, nasi besar, oh, bersama Melihilangkan rasa rindu, oh, asma Aduh, nyara motor oning duatan teretan ke Labuan Torbun Saya yantos, elwar tarob, sampe, lelum tarob, teretan Melai sekenal, tambah, kenal, nesta, kenal, laku, lelah, nyatanya, kebinti, narkes, nabari, kesumbi Benar, kebuntan Benar Bu Bula, mulai, kena Bas, ngabas, matan, anyar, ampun, cokok, luar biasa Ampun, bunga, seneng, mesra, ampun, cokok, pahagia Kengguler Kengguler Anwarimkir, mesalam, kemantan, anyar Cukok, ding-ding, lek, pene, kemondung, pene, belia, senter, mele, serajah Sengak, deki, nyeting, muna, pulong, tedung, pene, gerzen, neser, nerok, nakin, sambi, in, main, kasor, bang Kasor, bajah Lebat 5, cow Lebat suramat Duh, makta Tepuk tangan genduh, lagu tak akan ketemu boleh Dan Kula mulai gelak aling jeling Mantan ke labuan tuan rumah Ampun, cokok, seneng, luar biasa Kengguler, tretan, teker, peker, biar tuan rumah Nekok, bulu, kelingan bunana, oleh du bulan Bunana, bulu, nekok, jereming, pek-pek, benar, ya Duh, menurang, belajah, sekone, ngak, ringa, ciesin Dan Kula tak, lar, pekeleng, ngoleng, makting, peleman, ilangong, gui, budih Tepuk, bulu, masuk, karir, pengaringan Nekok, pekel, nyernik, bini Maka, breng, bini, bulu, takau, senyapa Takau, tepak, pekel, orang, bini, orang Tiga, bulu, kita, setiap, 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 setiap Berapa budunya ingin ngari, ya Ahem 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 Malo kele, com Ada apa, com, ki, korang Korang apa, com Korang kaji, ngak Aduh, nak, korang kaji Tina, diki mohen kaji, dan korang kaji 김ake, kemudiannya, bentuk situng, miku coba, ayo N'ora mataron da tantretan setejeu. Selekii bebêmanterob eisak sampe walhuartero. Se cengmahceng sekongningtong sejuk tojuu sebreoneng kwade dalam Roma, alham Jedeng, sekapinah. a pessoa que queria sair um barulho um barulho quem foi o barulho versou um barulho mas não se não se não, mas conhece mas conhece não se não é muito é muito conhece conhece é apa? há? é tudo que eu te conhece é já conhece a gente, que conhece não se não se não é conhece E aí E aí E aí Siti Mariati Hemodi Coki-coki Suzuki Kawasaki Pikipi Pokopo Pikipi A gente tem que falar sobre o que eu vou comer. Temos que ver que eu vou comer. Mas eu não vou comer. Mais um bom dia não vou comer. Pode ser um pouco de vermelho até mais um pouco mais frisitinho. Mas ainda não vou comer mais frisitinho. Eu não vou se acolhecer mais ontem ou mais um ano ou até um ano. Tem quando tudo está no problema Tem que fazer? Tem que fazer? No tempo nesta onde tem isso O que? Porém? Ah, na minha mãe É a graça No meu pai Eu não quero viver pela sua vida No meu pai Não quer dizer igual Da. Mas não é pra passar. Não é pra nunca ir sair. Então 3. Esses dias com eles já não gostaram. Eles estão lendo. Eu não vou parar pessoal. Que isso eu não vou sair. Amém! com recorrer oaction vou começar agora quero ah ah o com que se addressing Antar do Pada pengarengan Tebera ke temor ke lau Kedeje jarak nomorin laki Kelambi celang tretan Jigun tengah Duh Nyapa ah Bole teo dus tretan Tak nyapa ah Aduh boh Aceli Bole no cubo tretan Aduh Tak panang Debo de nebo Tak panang Aduh tinggal tretan Cek nyaman rin gini Tahun ibu sepuluh Cek nyapan gelun Daring laki Kelambi celang Bok cubo ingat neka Angkin apan tan ba Waaah Bole reng laki neka Cepo gelun da gula Dan teseguk gengkot tretan Dati mulai gelak Sele calian ke reng laki Senyata keng minta siapa nih kotretan Saum pahaman Dan kulen nyapa Kena kena bini Neku napa setuju Lan ceng pengaringan Napa buntan Tak setuju 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 Kuma setuju Ada Keng ma kita tak setuju Cek boleh cari reng bini Bik boleh maghulis Apa tretan Deku ni men Penyapan nak kena sampang Nih Munyapa Munyapa reng bini Nih Seengak jelinga kira Kena kena ceng pengaringan dah Aduh reng bini Aduh kaa Aduh kaa Aduh mas rojo Sapa co Anap bini Ini sengkot ka Gii Lebih gila Lebih gak ria kaa Aduh anap bini Nyalan gak boleh Bavê Não se entusiasmadas. Sein que era para cuidar a saúde, sem as escolas, mas depois do malha, Agora é secar. você fica com a e bebê, você fica com a e bebê, tudo bem... Aduh, aduh, no prank, também aqui, ae 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 A du... Masa-masa a ongku cacrobo lenguot Tidak, né, koko nasa-masa a ongku kenal Masa a fãccrobo Aduh Bole Voltase duas duas bole Ai monong-cú Aduh Senga ke mata nanjar sambil cending aki mas vamos almoço, caso de garuna. vu throws, vem tudo, vamos à lá. né a gente gente do orvely! Fr…? e! ehe! ehe! eduh! ela é vide captiv puedinhos! então eu pujo, eu não pegue, é! car eu não sou consists do sério qual é? qual é? qual é? O que é seu como? Apagada de Isabela. O que não acontece? mas então a fazer isso. O que é o que eu sei? Eu sei que você segue para lá? Quando eu já sei a foste? Quando eu já estava em casa leitura? Ainda bem. Você está aqui, para que você está em casa? Mas é assim você está. a cada uma e o duas Three o o mas ele foi mas eu não dico o irmão o irmão vi eu não sei a gente do bem não está com uma coisa mas não fahren o sacanagem o que a gente vai um um mas eu não sei? não sei... eu tevo tangente não sei... é que você pode fazer um vídeo? eu não sei? é que eu não sei? é que você pode fazer um vídeo? é que eu não sei? é que eu não sei? O que você me falha? Vem atraso ngingo não tá? Ah, vamos no ponto? Ei, ká? Desar le Daniel Reimbine No, ok? Se eu morguhão né? O que eu morguhão? Se acho que eu morguhão Peço não, sim não pode ser aqui Não pode ser o bem Eu morguhão que eu morguha Viver para o março Eu morguha O que eu morguhão? O que eu morguhão? Após né Arregen? Esta novelinha O que eu morguhãou tudo? Err'natural? Agora quando morguhão Então eu morguhão Alô? . . . . . fui eты ai Bocaa, Bocaa, Bocaa ... ... ... ... ... conhece ... a gente posta simultaneamente vai aqui eu não vou nos pegar eu tenho um hei sódique hoven não sei não sei 2 1 1 2 2 2 O� não. Nome do, eu já tenho que coca de baixo. Amor, acho que o que é procurada não é menor. Agora não é a mensagem? É bom. Ando, eu soube para mim. Eu soube. Eu soube. Seuanderam como se eu faktemente não, eu soube. Eu soube. Eu soube. Eu soube. E aí aí eu socorro não escondei eu socorro não escondei um beijo eu não escondei eu não escondei Então, não vai passar por aqui. Mas não vai passar por aí. Mas não vai passar por aqui. Então, você vai passar por aqui. Fiz de mim. Agora, então eu vou perguntar para você. O pessoal? Mas você não vai ficar com asma, não vai ficar com asma. Asma. Ok. Aduh, Boa, quando você ver a minha mãe, você não vai ficar com asma. Boa, 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 Bapak, não vai ficar com asma. Bora asma, Ká? Dima. Aduh. Aduh. Você vai com asma. Asma on já. Oh. Aduh, Ká, Asma. Mas tem asma, tem. Mas tem. Mas tem. Mas não sei é. Mas você aperta料 de mas am drikão. Mas a� آپ mas dela. Aduh, eu não seiar. Mas eu não seiar. Mas eu não estarão semelhança. Eu nunca falem sua e? Eu não seiar ou não posso falar, cara se não quer. Eu não disagreo logo, não reconciliation lo Wedi. Eu não seiar, não seiar, não seiar. Eu não seiar. Estão limpa, vai ficarar barulho hoje vou voltar sposób usar help, entãohonest Claus é. Sim. A final. Mas não seiar. Mas não seiar. não é muito mais 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 Edi Ngagi, Siti, Mariati, Hembodi, Jogi Jogi, Susuki, Awasaki, Pikipik, Pocopok, Apikipik, Apikipik, Apikipik Aduh America selanjung kireng Bini, selanjung Mon sebanda lek Aduh gempa Indri Nikak guton, guton Apakah? Pak pas gini guna enak gundri lica Orem makasih yang pengen kancang juga Enten pelan bulimu lompok pernah dibini nyama Indri Saaba bang kak? Sengkok man sompet nak kena terminal sampang Ehh kak man sompet juga tanya menatang lah ke jauh ''O meu pai já semelhante não está ligado.'' Enh, você não sempeste de�ar, não sempeste, o quê? Porque no terminal de Sampang? Terminal de Sampang? Ahlão, o meu pai dêem, não é um o meu pai? Cara, mas não sempete de suckeda. mas, quando se escrapar, se derrotar, se derrotar, se derrotar, e não seharão. Então as escrapar, não se sei de eu. Não é? Não é mais. Eu não tenho cuidado, kak. Mas é, sim, mas? Não tem mais cuidado. Ainda não tem a todo, o que eu devo ter gasto, não é, não é. Lá, hoje, kak, eu, mire tudo, kak. Eu, 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 eu. Sabe jual sutu, pode? Ia, Mayu, Mayu, pode, Mayu. Altyazı M.K. Altyazı M.K.